Olá, bem-vindos ao canal Abrir o Livro, meu nome é Fátima e hoje vou-vos falar acerca das minhas leituras realizadas no mês de Fevereiro. Eu achei que este mês, como era mais pequenino, ia ter pouca oportunidade de ler, poucos livros para vos apresentar, contudo o mês foi extremamente produtivo em termos de leituras. Li dois e-books e sete livros físicos. Vou-vos falar primeiro dos e-books. Eu ingressei agora no mês de Fevereiro, já mais para o final, no projeto da Tim e da Carla Augusto de Lier e Lena Ferrante, a série Napolitania, que se inicia com o livro A Amiga Genial. Eu li neste mês de Fevereiro os dois livros referentes a essa série, Sendo que o primeiro livro, A Amiga Genial, já temos opinião aqui no canal, e no segundo livro, A Amiga Genial, sairá opinião por volta do dia 10 de Março, quando termina o prazo de ler o segundo livro da Lena Ferrante. Que o nome do livro é... A história do sobrenome ou então a história do novo nome, sei que dependendo da edição que temos, sendo o Brasil ou sendo Portugal, existe alguma alteração. Essa série fala-nos de Benu e da Lila, que são duas personagens que vivem em Napos, e nós ali abordamos a história de amizade entre elas. O primeiro livro, A Amiga Genial, já fala-nos então da parte da infância e da adolescência, e no segundo livro temos a parte da juventude. Entretanto, quando sair a opinião do segundo livro, vocês também irão perceber que eu gostei muito mais do segundo livro do que do primeiro, e estou um bocadinho curiosa também agora com o terceiro livro da série. No início do mês de Fevereiro, eu li Viver Sem Ti, de Jojo Moyes. Este livro é a continuação do livro Viver Depois de Ti, que eu tinha lido em Dezembro, li agora em Fevereiro este livro, e comparativamente ao primeiro, gostei muito mais do primeiro do que deste segundo. Contudo, como a Louise Clark é uma personagem que nos prende imenso, e da qual nós iremos guardar sempre a recordação dela, também gostei desta leitura, e acho que é uma leitura bastante fluida, e que iremos recordar esta saga para a nossa vida. Falta-me desta série ler então o terceiro livro, que entretanto também irei ler. Irei estar à espera que a Dora Silva compre ou adquira o seu livro, para que possamos ler em conjunto, porque é sempre muito mais proveitoso ler o livro, à medida que a outra pessoa está a ver e poder partilhar aquilo que vamos sentindo ao longo de cada página. Depois de Viver Sem Ti, eu li John Green, À Procura da Alaska, e este livro, como explico no livro de opinião que já temos cá no canal, também porque tinha gostado muito do livro A Coupé das Estrelas, e este livro com bastante expectativas, se bem que este era o primeiro livro do autor, e que é o que o lançou, este livro conta-nos a história de Miles, que entra para um colégio privado, porque quer mudar a vida que ele está a ter, não tem muitos amigos, e pretende entrar então para outra escola, de forma também a conhecer pessoas novas, e mudar um bocadinho essa questão, de não ter muitos amigos, e de conseguir então criar laços e relações com outras pessoas, e emancipar-se da vida que levava até então. Este livro eu tinha bastante expectativas, entretanto, não foi do todo aquilo que eu estava à espera, mas acho que é um bom livro para jovens, para adolescentes, e a opinião também está cá no canal, para poderem também conhecer melhor este livro. Depois de uma estreia com uma autora, foi este, ao cair da noite de Judith Macnau, nunca tinha leído nada da autora, sei que, entretanto, com o vídeo de opinião que também já está cá no canal, várias pessoas me disseram que não é o melhor romance contemporâneo desta autora, ela tem outros que são melhores, contudo, achei uma leitura bastante proveitosa. Este livro conta-nos a história de Sloan, que é uma polícia com uma personalidade bastante corajosa, bastante altruísta. Eu senti-me muito afeiçoada à personagem, senti uma certa inveja de querer ser como ela. e esta Sloan vê-se envolvida numa investigação na sua família paterna e vê-se aqui também numa dualidade entre o papel que desempenha como polícia e o seu sentimento face aos laços familiares. Depois de Judith Macnau, eu li o livro A Mãe Não Me Deixa Contar, de Cathy Glass. Este é um livro que a mim me diz bastante. É um livro com uma história verídica. Cathy Glass, Paulo em descritura, é uma pessoa que dedica a sua vida a receber em sua casa, no seu contexto familiar, crianças que são retiradas às suas famílias e que são colocadas na sua casa para passarem um determinado período de tempo enquanto a sua situação familiar está a ser avaliada e trabalhada para que a criança possa regressar à família ou então para que seja institucionalizada. Ela é então uma família de acolhimento, a Cathy Glass. Ela e sua família são uma família de acolhimento e ela aqui conta-nos a história do menino que é retirado à sua família e é colocado então aos cuidados da Cathy e vemos aqui a Cathy envolvida em diversos desafios face à educação desta criança e face aos traumas que ela traz da sua infância. O vídeo de opinião deste livro ainda não está no canal. Entretanto, também irei convocá-lo porque este livro diz-me bastante. Também pelo trabalho que eu realizei em acolhimento institucional. Eu trabalhei durante cerca de nove meses em acolhimento institucional. A minha licenciatura foi muito focada na parte do trabalho com famílias e achei este livro extremamente pertinente. Gostei bastante desta leitura. Entretanto, também irei fazer o vídeo de opinião para que vocês possam perceber o que é que este livro nos leva a refletir e a pensar e aquilo que muitas vezes nos passa ao lado daquilo que acontece noutras casas e noutras famílias e que é uma realidade que está muito presente na nossa sociedade. Como estava numa onda de ouvir algo relacionado com a parte social com a intervenção social com os desafios que muitas vezes são propostos na minha atividade profissional. Se bem que eu agora já não trabalho com famílias de acolhimento não trabalho com institucionalização de crianças trabalho com idosos. Eu então li o livro A Elizabeth Desapareceu que é um livro que nos fala sobre a doença da Alzheimer. É um livro que nos conta a história de Maud que é uma senhora de 82 anos que sofre de Alzheimer e que viesse envolvida nos desafios que a doença provoca no esquecimento no tentar levar a sua vida com a rotina que levou até então e a não conseguir. A escritora deste livro a Emma não me arrisca dizer o resto porque eu acho que para aqui é garejar e vocês depois vão se rir de mim escreveu este livro tentando ser um discurso da própria Maud. Então nós temos aqui um discurso bastante confuso e envolvemos-nos dentro do que é o cérebro de uma pessoa de Alzheimer. Eu diariamente lido com pessoas com Alzheimer e achei que estava aqui um discurso muito semelhante aquilo que é o de uma pessoa com Alzheimer. Se bem que aqui temos uma senhora com Alzheimer já ainda muito no início da sua doença início já bem diagnosticado e todos os desafios que leva aqui a família no cuidado desta senhora. Entretanto também irei fazer o vídeo de opinião aqui no canal para vocês perceberem se eu gostei ou não desta leitura. Como estava também numa onda de descobrir autores novos e tendo bastante curiosidade em ler uma obra da autoria deste profissional tinha alguma curiosidade em conhecer os livros de Rodrigues de Carvalho e iniciei então a minha descoberta com Margarida Espantado de Rodrigues de Carvalho. Eu tinha bastante curiosidade com a escrita deste autor eu admiro bastante o trabalho que o Rodrigues de Carvalho faz. Acho que ele ali na altura da pandemia como diz o Botáguas ele teve ali um papel bastante consciencializador e bastante educativo no que se refere ao ficar em casa. Ele deu bastante puxões de orelhas aos portugueses que deviam ficar em casa e que tinha ali um sentido bastante poético na forma como ele falava e como terminava o telejornal. Tive então a oportunidade este mês de conhecer a escrita do autor. Eu entretanto também irei fazer a opinião deste livro. Este livro conta-nos a história de uma família uma família com diferentes problemas como todas as famílias têm diferentes problemas e conta-nos a história de quatro irmãos que vivem os problemas uns dos outros e a forma como esses problemas os caracterizam. Entretanto também irei fazer a opinião do livro se bem que acho que esta leitura esteve muito mais focada numa escrita ficcionada muito mais poética do que propriamente no enredo em si. O Rodrigo Duquetes de Carvalho preocupou-se mais aqui em expor um bocado aquele papel que ele fez na altura da pandemia foi um bocado aquilo que eu encontrei aqui também na leitura deste livro. Mas entretanto também no vídeo da opinião irei-vos falar um bocadinho mais acerca disso que eu achei e aquilo que eu que eu pude observar aqui no livro Margarida de Espantada. Então no final do mês de Fevereiro como ainda me sobrava aqui alguns dias para terminar este mês decidi pegar em algo que o Sr. João o meu namorado já mandava falar há uma série de tempos fartas de comprar livros e tens aí nas tanto um livro que é leitura obrigatória e eu pensei assim bem realmente os livros que ele disse que eram leitura obrigatória não sendo eu uma pessoa que lê com a mesma frequência que eu e que não lê com a mesma regularidade que eu se ele diz que eu devo ler é porque realmente o livro deve ser bom. Então eu decidi pegar no livro de não ficção eu não vou me arriscar a dizer o nome do autor de todo não vou mas toda a gente tem que comprar este livro e se ainda não leram tem mesmo que ver o Sapiens a história breve da humanidade eu tenho a 14ª edição hoje que é dia 28 de Fevereiro e eu fui ao continente e vi que a edição que está à venda neste momento é a 24ª ou seja este livro tem imensos exemplares à venda é porque é um excelente livro para nós termos e para nós lermos porque nos dá uma um conceito e não é só um conceito dá-nos uma uma abordagem da história de uma forma tão simples e tão acessível que nós ora bem não nos sentimos os cientistas a ler o livro mas sentimos muito ligados às palavras que ele diz e à forma como ele conta a história do homem eu não vou falar muito mais acerca deste livro porque também ainda não acabei faltam neste momento umas 100 páginas eu contava a acabar agora no fim de semana portanto também não deu oportunidade talvez ainda deu um adiante até ao final do dia mas se não acabarem neste mês no início do próximo mês ele terá acabado e depois também irão ter aqui opinião deste livro no canal foram então estas as minhas leituras do mês de fevereiro foi um mês extremamente proveitoso em termos de leituras vi descobri autores novos li coisas variadas ingressei num projeto de leitura conjunta que me está dando bastante prazer em participar e em conhecer a Helena Ferrante não se esqueçam de subscrever o canal não se esqueçam de colocar gosto ou não gosto no vídeo consoante a vossa opinião relativamente ao conteúdo que eu vos apresento não se esqueçam de deixar a vossa mensagem aqui na caixa de comentários que eu gosto sempre de ler os vossos comentários e aquilo que vocês têm para me dizer encontramos no próximo vídeo tenham boas leituras e boas reflexões tchau